Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro podcast do Comboio Suburbano. Se a Bruzia tem um expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o seu Comboio Suburbano para dar as suas opiniões. Eu sou o João Vilela, tenho aqui à mesa comigo o Igor Marques, o Saul Pereira e o Lucas Faria e hoje vamos discutir sobre clichês anticomunistas, aqueles clichês que estamos todos habituados a ouvir sempre que dizemos a alguém que defendemos uma sociedade socialista, defendemos uma sociedade comunista e ouvimos imediatamente falar do gulag, ouvimos falar das fomes, ouvimos falar das pessoas que ficavam sem casa, ouvimos falar dos lesários do pré que ficaram sem o seu pónio e da herdade, enfim, todas essas coisas vamos falar no debate de hoje. E eu vou começar por perguntar ao Lucas uma coisa muito simples, tu és brasileiro, estás em Portugal, és comunista, porquê que não foste para Cuba, porquê que não foste para a Venezuela? Bom, eu vim para Portugal porque há circunstâncias da vida. Questões pessoais, uma pessoa, enfim, minha companheira veio estudar para cá e, enfim, eu acompanhei, vim junto, vim construir minha vida aqui. Enfim, a ideia de fazer esse programa, esse podcast foi porque eu estava um dia no meu trabalho e uma colega, juro que não fui eu mesmo, é uma colega, enfim, uma discussão qualquer, acho que eu nem peguei o começo da discussão e falou que o problema, a culpa era dos capitalistas, dos patrões. E se vê aquilo não era uma pessoa, não era uma comunista, alguém que tinha, falou de uma forma vaga, né? E veio um colega, um senhor e falou assim, opa, peraí, não vem com essa história de culpar os patrões ou a burguesia, os capitalistas pelos males do mundo, o que é isso? Aí ela falou assim, não, mas pô, aqui a gente trabalha e dá lucro para os outros e tem gente miserável e tem gente muito rica. Aí ela nem defendeu o socialismo, o estrito senso, nem falou nada demais e o colega virou para ela e falou assim, Eu, enfim, tentei colocar algumas questões e falei, tem que botar as coisas dentro de um contexto, as histórias de cada lugar é diferente, né? Cuba nunca colonizou ninguém, Cuba nunca explorou a prata e riqueza de lugar nenhum. Ele falou, não, mas a história já passou, queremos ver hoje e tal. Enfim, mas... A história que está sempre o jeito até que agora dá jeito, sim. Exatamente. Mas, enfim, o fato de porque eu vim para cá, questões pessoais, quem me dera poder viver em Cuba ou na Venezuela e construiu o processo que lá está acontecendo, tem suas peculiaridades, suas contradições, mas... Eu sou brasileiro e vim para cá porque eu posso falar, não quero ofender ninguém, mas porque meu país tem sérios problemas e eu tenho muita certeza que esses problemas são fruto de um processo histórico de ter sido colônia. Eu sempre falo, eu vou, não quero ofender ninguém, mas o que Portugal produz para ser um país que tem um estado social até hoje? O que saiu dessa terra? O que se plantou em Portugal para Portugal ser um país que garante relativamente um bem-estar para boa parte da sua população? É você, Thiago. Sobretudo comparado com o Brasil, que é um país que tem minérios e onde, como disse, o Pedro vai de caminho, onde se plantando tudo dá e um país daquela dimensão, porque a história fala hoje, o Brasil até hoje não consegue, por uma série de questões, não vamos conseguir aprofundar aqui, dar uma série de condições para a sua população, sobretudo para os seus trabalhadores, que Portugal ainda dá. Portugal até ontem, historicamente, tinha colônias e essas colônias onde se extraía trabalho escravo. Vamos agora perceber o que é que os portugueses têm a dizer sobre estes assuntos também e já agora peço desculpa enquanto português por tudo o que nós fizemos ao longo da nossa igreja e a história. Eu queria perguntar ao Saúl também a mesma coisa, que é porquê que estás aqui, porquê que não estás em Espanha, que é tão melhor do que Cuba. Diz-me, por favor. Porquê que não estou no Estado Espanhol? No Estado Espanhol, sim. Porque, ao que parece, o Estado Espanhol, essa agriminação governada por um senhor da guerra castelhano, tem também uma série de características que estes clichês gostam muito de associar ao socialismo. A repressão política, ao que parece fazer um referendo, é crime no Estado Espanhol. Nem sequer é ilegal ou, portanto, não vinculativo. É crime. Tem que ser parado. Tem que ser parado à bastonada. Portanto, se eu estiver no Estado Espanhol e não concordar com a organização administrativa daquele país, portanto, estou a risco a ter que me exilar para Bruxelas ou a levar umas boas bastonadas, se não tiver os recursos para me exilar, de levar umas boas bastonadas por lá. É em Cuba que senhoras de 70, 80 anos apanham da polícia ao tentar votar num referendo? Não sei, não sei, mas às vezes desviam barcos e depois chamam-lhes dissidentes. Sim. Ou também desertores e torturadores são julgados e executados e são chamados de vítimas do socialismo. A Cuba tem essas particularidades. Há pessoas que são acusadas de serem torcionários porque participaram do julgamento e execução de torturadores, de desertores. É gravíssimo, gravíssimo, portanto. E é uma coisa que eu acho interessante, porque fala-se muito de porquê é que não vais para Cuba ou porque é que não vais para um determinado território, nunca falam de Vietnam ou dos grandes hubs industriais da China atual. É sempre de uns exemplos, assim, mais ou menos reais ou fantasiosos de um tal socialismo real ou não, ou socialismo ou não, que supostamente é de miséria, mas os casos em que vivemos hoje de socialismo, que passaram por todos esses processos extremamente dolorosos e até difíceis, mas que hoje existem e que são praticamente ignorados. Portanto, há uma total ignorância sobre o que se possa chamar o socialismo que hoje existe por comparação a uma visão virada ao que são umas caricaturas de um socialismo da União Soviética dos anos 30 e 40 ou do que é ou do que possa ter sido o socialismo atualmente em Cuba. O socialismo como ele é construído em Cuba. Mas porquê é que eu não estou em Espanha? Em Espanha, estaria onde? Estaria em Madrid, em Barcelona, ou estaria num campo de migrantes em Melilla? Sim. Fica essa pergunta. Eu pergunto então a mesma coisa ao Igor, que é Igor, porquê é que tu, sendo um comunista, não estás num país comunista? Porquê é que não vives na Coreia do Norte? E já agora, porquê é que não foste ainda para a serra como ametralhadora para construir o comunismo? Olha, em relação à primeira pergunta, se tu fostes o defensor do capitalismo, eu respondia com outra pergunta que é Porquê é que não vais tu à Nigéria, por exemplo? Ou à Cristão? Ou ao Bangladesh? Ou ao Bangladesh? Eu sempre vi essa pergunta, pegando aqui num termo que o celular acabou de usar, sempre vi essa pergunta como uma caricatura, basicamente. Não há muito para onde pegar, quando eu ouço essa pergunta, como todos nós, desde há muitos anos. E a resposta que dou sempre é... Porque, basicamente, eu quero construir o comunismo aqui. E em todo o mundo. Sim, sim. Bom, sim, em todo o mundo. Já vou começar por aqui. Pá, posso? Deixa. Pronto. Porquê é que eu não vou para a serra como ametralhadora? Epá, isso já é uma pergunta que já é... Fica para as suas perguntas. Quem diz que não? Quem diz que não? Quando acabarmos a gravação, falamos disso com mais pormenor. Ora bom, e portanto, aquilo que eu consigo perceber até aqui é que, aparentemente, e isto é uma coisa que nos choca, nós vivemos, então, em países capitalistas, mas não vivemos necessariamente bem por estarmos em países capitalistas. E, então, se calhar faz algum sentido querermos romper com o modelo capitalista e construir um modelo que seja melhor e que seja um modelo socialista. Portanto, eu percebo o vosso ponto de vista. No entanto, é preciso olharmos para as experiências históricas. Vocês são materialistas históricos, todos vocês. E, como sabemos, nas experiências históricas do século XX, de construção do socialismo, tivemos sempre uma série de problemas graves. A começar pela questão da repressão. Saúl, tu defendes a repressão de pessoas para construir o socialismo. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu defendo a violência estratégica para alcançar objetivos visíveis. A repressão na construção de nações ou na construção de regimes não foi inventada pelo socialismo nem pelo comunismo. Não foi o Marx que um dia chegou a um mundo, chegou vindo, portanto, de Marte, provavelmente, a um mundo pacífico em que todos os processos até aí tinham sido, portanto, de entendimento, e disse, não, não, nós agora, como somos muito maus, como somos pessoas vis, vamos passar a mudar o mundo pela violência. E vamos aqui por uma questão que aqui o capitalismo é muito hábil, o capitalismo e os seus defensores são muito hábeis em deixar as suas experiências órfãs. Portanto, vamos ao exemplo do que é hoje os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o grande exemplo do capitalismo internacional, foram construídos na base, primeiro, de um processo de colonização pelo que seria o Império Britânico na altura. Portanto, na base da força das armas, na base da força de um Estado soberano, há um espaço que é ocupado e quem se opõe a essa ocupação é morto. E, depois, é feito o processo de independência, em que quem se opõe a essa independência, militarmente, é morto, é expulso e é reprimido. E, depois, todo o processo de expansão dos Estados Unidos, portanto, das 13 colónias, para aquilo que hoje nós conhecemos como sendo os Estados Unidos, é feito pela repressão, pelo extremínio, extremínio, nem sequer é pela assimilação, é pelo extremínio, genocídio, sim, genocídio das populações indígenas, genocídio truculento, isto tem que ficar... Vocês... Vou passar aqui a publicidade a um autor de conteúdos, mais ou menos à esquerda, em inglês, que é o Sean. Ele faz um vídeo fantástico de resposta ao Molinex sobre a questão dos índios. Há episódios de líderes índios a serem executados, agarrados à bandeira dos Estados Unidos. Agarrados à bandeira dos Estados Unidos e com... Já, portanto, assimilados, já convertidos ao cristianismo, já... Todo o processo de assimilação tinha sido feito e, no entanto, aquela gente tinha que morrer. A partir do momento em que é descoberto minério ou qualquer tipo de recursos no território que eles ocupavam, começam... Reiniciam-se o processo, que é um processo que é progressivo, de ocupação, de repressão e de genocídio. Portanto, quando me perguntam se eu, por ser a favor do socialismo, ou de uma sociedade não capitalista, estou a ser a favor da repressão, quem é a favor do capitalismo também é a favor da repressão. Todo o capitalismo é construído pela violência contra a ordem que estava antes dele e é mantido pela violência contra a ordem que quer ser feita depois dele e as nações que hoje são as nações capitalistas são construídas sobre a violência contra as populações indígenas, contra as classes baixas das metrópoles, contra... Os negros escravizados. Incluindo aqui como populações indígenas que depois passam a ser escravizadas, sim. Ou são exterminados ou são escravizados. Portanto, há duas opções. Quem está, portanto, do lado de lá da expansão do capitalismo tem duas opções, o genocídio ou a escravizão. E, portanto, todo o processo de construção do capitalismo é feito pela violência e pela repressão. Um processo de construção do socialismo vai ter que incluir uma fase de violência estratégica, sim. Que tem que ser minimizada, tem que ser contextualizada, tem que ser inteligente, mas existe. Eu não sei se o Lucas está de acordo contigo. Lucas, eu acho que tu acreditas sinceramente que nós construíremos o socialismo sem recorrer à violência e sem andarmos aí a reprimir pessoas. A minha pergunta para ti, primeiro, é esta. Se tu achas que isto é possível. E, segundo, se tu achas que a repressão das experiências socialistas do século XX é contextualizada, como o Sable diz, ou é uma prova de que elas falharam e eram totalitarismos horríveis e nós temos de fazer tabu rasa de tudo e começar do zero a construir uma sociedade nova. Olha, uma pessoa que ela tem como plataforma política colocar em nome da especulação imobiliária, do turismo, do que quer que seja, colocar pessoas idosas na rua porque ela permitiu que o preço da renda, do aluguel aumentasse, ela não pode falar, ela não tem esse direito. E não é isso que a gente vê. Nessa pretensa de liberdade, pessoas que protagonizaram esse processo político em Portugal falam sistematicamente todo dia na televisão, nos três canais principais. Ela vai, dá sua opinião e fala e propõe não sei o quê. É liberdade para isso. É essa liberdade que esse sistema pretende voltando para o caso do meu país, um presidente que fala que toca um processo, ou não só o presidente, mas políticos que fazem a reforma da Previdência, que vai jogar milhões e milhões de trabalhadores na mais absoluta miséria. Essa pessoa tem o direito de falar, de se expressar? O que a gente tem que perguntar é se a pessoa tem liberdade, uma liberdade para quê? Para explorar? Para escravizar? Para tirar? Para jogar uma classe toda na miséria? Isso não é liberdade. É liberdade. Mas liberdade para quem? Para quê? Acho que a questão principal que as pessoas têm que fazer no debate político é para quem? Por quê? Violência. Mas violência é para quê? Por quê? Para não deixar que um país continue à mercê, uma classe trabalhadora de um país continue à mercê de meia dúzia de burocratas e ditadores, ditadores da burguesia, no caso. os revolucionários de Serra Maestra em Cuba, eles fuzilaram torturadores, pessoas que torturavam pessoas que queriam ser oposição. As ditaduras na América do Sul, elas fizeram as maiores barbaridades, separar a paz dos filhos, jogaram pessoas de helicóptero, todo tipo de tortura que eu não vou aqui nominar, violência física das mais absurdas sexual, porque pessoas queriam ser, queriam ter um mandato dentro da própria democracia. Você não precisa ser um, para você ser reprimido no capitalismo, você não precisa ser um revolucionário de armas em punho, você não precisa ser um Che Guevara, você só de querer se organizar, ter um partido, você, em muitos lugares do mundo, você sofre com o pior tipo de absurdo, de repressão. Eu falei agora no Estado espanhol, que o meu colega fez a comparação, uma velhinha de 80 anos que quis votar num referendo, ela tomou porrada da polícia, tem foto de senhoras com a cabeça sangrando de tomarem cacetada na cabeça. Quer dizer, se a violência, se o Estado burguês tem seus aparelhos para reprimir, se ele tem as forças armadas, as forças policiais, que elas servem muitas vezes para combater pessoas que queiram acabar com esse sistema, enfim, se romper contra esse Estado das coisas, se elas têm essas ferramentas para reprimir, quem quer mudar essa situação minimamente tem que tentar equiparar forças. se o burguês no dia seguinte à revolução levantar o braço e falar qual que é meu turno, em que horas que eu entro amanhã para trabalhar na fábrica, ele é muito bem-vindo. Se ele vai usar dos seus, daquelas pessoas que ela governa, que ela tem poder para impedir que essa revolução ocorra, me desculpa, quem está fazendo aquele processo tem que tomar providência. Estás mais do que desculpado. Não fez desculpa por isso. A força, a gente é coagido a aguentar esse sistema de várias formas. Então, quem está contra esse sistema também tem que procurar várias formas para acabar com ele. Então, como o Saúl muito bem falou, não foram os comunistas, nem os socialistas, nem os revolucionários que inauguraram a força física como forma de disputa política. Portanto, deixem-me ver se o Igor está em concordância com vocês também. Igor, eu suponho que algo me leva a crer que sim, mas tu também concordas com esta ideia de que a revolução socialista implica a violência ou tu achas que nós devemos demonstrar a nossa superioridade moral de comunistas e chegar ao poder por métodos que sejam legais, isentos e limpos? Sim, pelas eleições, sobretudo. eu vou pegar em dois exemplos históricos como fez aqui o Saúl. O Saúl falou da formação da potência capitalista da atualidade que são os Estados Unidos. Eu vou falar da formação se calhar das duas grandes potências socialistas do século XX que é a União Soviética e ou melhor, vou falar da formação da China e da repressão na União Soviética. No caso da repressão na União Soviética é óbvio que ela existiu se foi justificada ou não nos números vamos admitir enfim os números que o leilão do genocídio com 800 trilhões e ainda assim foi pouco. e eu dou mais ainda dou mais que isso. A União Soviética ou a Rússia ainda no início era um país semifelodal praticamente feudal tinha enfim umas indústrias sobretudo em Pescovo e então Petrogrado e o resto do país era e o país daquela dimensão que é também importante reforçar isto a dimensão geográfica do país tal como a dimensão demográfica da China são duas coisas que é importante reforçar quando se fazem estas análises e portanto é um país que estava atrasadíssimo o capitalismo não estava sequer desenvolvido ou praticamente não existia era ainda muito incipiente e o capitalismo vai desenvolver-se numa década e vai desenvolver o capitalismo sim podemos dizer assim eu estou-me a rir já não percebo porquê porque ele vai desenvolver-se basicamente com o sucesso dos dois primeiros planos quinquenais do Estado esses dois planos quinquenais e o sucesso deles o sucesso que é um sucesso capitalista na minha opinião não era socialismo mas pronto vão levar a uma outra de classes muito dura dentro do aparelho do Estado Soviético e que o Estado não é a única o Estado não é a direção do partido o aparelho a única saída que encontrar ali a dada altura de facto é entrar numa espiral da repressão tido estil é inegável a questão aqui é que a União Soviética é formada e logo a seguir a ser formada é cercada por todo o lado a União Soviética foi invadida por toda a potência toda a potência capitalista que tinha na altura e diretamente a seguir a ser fundada literalmente toda toda a gente os Estados Unidos os Estados Unidos que não sentiam Japão França enfim fazer uma expediçãozita na Primeira Guerra nem foi nada de especial que era um país que tinha uma tradição bastante não intervencionista os Estados Unidos invadiram a União Soviética a seguir à formação durante alguns anos vindo Inglaterra França o que é que as pessoas queriam que acontecesse na União Soviética a União Soviética tem uma guerra civil para além disto ainda tem a decorrer uma guerra civil ao mesmo tempo elementos que queriam trazer de volta aquele regime de feudal de uma monarquia parasita que jogava milhões de pessoas na miséria vivia naquele estilo nababesco de uma corte a guerra civil não começou sozinha não foram os bolssevicos que decidiram não, agora vamos a ir agora aqui estamos fazendo nada que havia quem a quisesse começar também é evidente que tinha de haver repercussões tinha de haver um ciclo de violência e de repressão política porque é assim não é assim só em socialismo é assim de um lado como deu aqui o exemplo o senhor ouviu o exemplo dos Estados Unidos podemos dar outros exemplos Inglaterra o caso inglês da história inglês nós aqui em Portugal não temos bem noção da realidade da história inglês a história interna de Inglaterra a história inglesa do século XVII e do século XVIII aquilo é de uma violência brutal a revolução francesa a grande revolução burguesa da Europa como se sabe foi ter por métodos de verdade igualdade e fraternidade foi muito sangue para aqui e guiletina e agora para terminar aqui a parte só da União Soviética só dizer que depois também a violência basicamente vai terminar nos anos 30 tem esse pico de violência de repressão que atinge o seu pico na década de 30 com os famosos processos do escovo e a grande purga e essas coisas todas em que nem toda a gente também foi morta é importante dizer tanto que alguns generais do exército vermelho foram recuperados porque estavam vivos o mesmo é bom mas também não ressuscitar as pessoas só a Coreia do Norte ressuscita e a partir da Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra havia algumas perseguições políticas naturalmente mas não mas já não havia violência na escala anterior em relação à China para ser muito breve a China é o país mais populoso do mundo ponto isto a China por si é um terço mais ou menos da população mundial isto não é de agora isto era assim isto era assim há muitos anos só dar aqui dois exemplos no século XIX ainda a China não era a China moderna longe disso no século XIX a China tem andava a altura começa a tentar ser os ocidentais começam a tentar colonizar a China bem como imaginam os ocidentais tentam colonizar o país mais populoso do mundo obviamente não é uma tarefa pacífica para encurtar aqui isto vai levar a uma primeira uma primeira rebelião que há que é uma guerra civil no sul só especificamente no sul da China entre cristãos portanto próximos do ocidente e e o Zan a maioria étnica China essa essa rebelião é ainda hoje ainda hoje e continuará a ser provavelmente durante muitos anos se eu não me engano o segundo ou o terceiro é um dos dois ou é o segundo ou o terceiro sozinho conflito mais mortivo de sempre pronto e depois as guerras do ópio as guerras do ópio é Inglaterra a vender a obrigar a China a consumir droga não, não é que isto foi mesmo assim isto foi mesmo assim isto é declarado é literalmente isto é é é é surreal isto foi há cento e poucos anos quer dizer mas isto foi mesmo assim Inglaterra faz duas guerras contra a China que acabam nos tratados que têm o nome de tratados desiguais o século da humilhação é o nome daquilo é os tratados desiguais aliás que o nome explica-se por si não é porque eles queriam obrigar os chineses a consumir o seu ópio para poderem pagar esta é a parte campeã para poderem pagar o chá que consomem em casa isto é obviamente quer resumir aqui um bocadinho a coisa mas é foi mais ou menos isto um país com o passado e o passado recente destes que depois ainda é invadido pelos japoneses que depois tem uma guerra civil vocês estavam à espera que os comunistas do mal pensem assim quando chegam ao poder na China e querem mudar o modo de produção querem transformar aquela sociedade e transformam e conseguem transformar portanto que a China hoje é só a maior potência económica do mundo então não espero que acontecesse o quê? fosse pacífico estavas a falar há pouco da questão do ópio isso é demonstrativo de que o capitalismo tem essa capacidade então de produzir mercadorias de criar mercadorias de fazer um bom product placement mesmo do seu ópio e isto leva a minha pergunta seguinte que é a questão que também nos é colocada o outro clichê anticomunista que nos é colocada que é da inviabilidade económica do socialismo porque o socialismo não é um modo de produção onde haja produtividade onde as pessoas trabalhem a sério onde as pessoas produzam o suficiente para terem uma vida como deve ser porque como não existe o medo do despedimento não existe o medo de ficar sem emprego e sem meios de subsistência coisa que existe no capitalismo ninguém vai trabalhar ninguém quer trabalhar numa sociedade socialista mas ficam todas em casa à espera que o vizinho do lado trabalhe e faça qualquer coisa mas a minha pergunta e começo pelo Lucas é Lucas tu achas sinceramente que as experiências socialistas foram isto as pessoas não produziam eram todas muito pobres e a coisa correu mal precisamente por causa disso porque era preciso ter havido patronato para a coisa ter andado para a frente vamos aos exemplos eu não vou longe eu vou para Portugal eu não vou para o Brasil eu vou para Portugal eu ando pela Almirante Reis que é uma das principais avenidas de Lisboa onde está lá turistas e aquela coisa toda eu vejo gente dormindo na rua eu vejo gente miserável que não tem um teto eu vou um pouco mais abaixo eu vou ao Brasil todo dia tem lá uma fila de pessoas pegando comida porque é a única refeição que elas fazem naquele dia foram de Portugal em Cuba que dizem que é o inferno na terra as pessoas têm um teto e fazem três refeições por dia pelo menos se quiserem nós estamos falando de dignidade dignidade garantir a dignidade para as pessoas nós estamos falando então de Portugal onde há miséria que é um país que foi colonizador teve todos os benefícios da formação do modo capitalista de produção Cuba que desde o início da sua história teve a sua população indígena massacrada depois foi ocupada por uma colônia que dali tirou todas as riquezas minerais plantou cana-de-açúcar que é um tipo de plantação que é super maléfica ao solo colocou lá força de trabalho escrava para produzir para trabalhar depois passou por todo tipo depois da sua independência teve todo tipo de sabotagem e enfim os Estados Unidos não vou poder me aprofundar agora mas o que os Estados Unidos fizeram dali de todos os tipos todas as maneiras isso antes da revolução cubana bem antes a máfia antes da máfia Guantanamo a base americana de Guantanamo não está lá há muito tempo porque já no início dos anos em meados do século XIX os Estados Unidos falaram o governo que vocês vão ter é o que a gente deixar vocês vão fazer o que a gente deixar tem uma série de governos despóticos ditadores sanguinários aquela coisa toda se atrevem a fazer uma revolução depois dessa revolução tem bloqueio econômico os Estados Unidos fez atos terroristas em Cuba eles eles passavam com aviões jogando veneno nos campos para a pessoa não ter para acabar com as plantações para a pessoa não ter o que comer os Estados Unidos explodiam um avião de passageiro em Cuba matou matou gente inocente tentaram matar Fidel Castro mais de 200 vezes tentaram invadir Cuba tentaram invadir Cuba invasão das beias dos porcos e fizeram tudo e ainda fazem hoje e aquela gente que é uma ilhazinha que nasceu fodida garante dignidade os Estados Unidos não garante tem gente miserável batendo recorde nos Estados Unidos que é a maior economia capitalista do mundo se a gente não for colocar a China tem gente passando fome nos Estados Unidos e não tem Cuba a União Soviética era um país onde muita gente morria de fome porque é um país gigantesco e faz frio e tem frio até hoje quer dizer você perde plantação você perde animais você tem uma série de coisas também fazem uma revolução todas as potências mundiais invadem patrocina uma guerra civil aquele morticínio todo quando aquilo começa a se reerguer vem a maior campanha militar da história da humanidade que é o exército a horda nazi fascista invade aquele país mata 20 milhões de pessoas 20 milhões bota fogo naquela porra toda 20 anos depois praticamente eles estavam mandando gente pro espaço eles ganham a corrida de espaço você tem noção do que é isso? que é um país que tem todo tipo de agressão todo tipo de guerra um país onde se passava fome não foi Stalin com o tal do Olomodoro que inaugurou a fome as pessoas morriam de fome na Rússia que zarista todo ano houve uma fome porque aquilo estava eu não vou entrar eu vou ignorar o que os kulaks fizeram para que eu tivesse na teoria vamos fingir que o Olomodoro aconteceu poucos anos depois o Olomodoro não acontecia mais e a gente tem na Líbia gente sendo escravizada nós temos o mundo o mundo hoje tem gente morrendo de fome e na União Soviética poucos anos depois da revolução com toda a agressão não morria gente de fome ah porque os países do leste Polônia Iugoslava não sei o que dignidade no meu país as pessoas não tem dignidade não tem a garantia de ter um prato de comida para comer de ter uma porra de um teto para se abrigar de uma chuva em Cuba tem na União Soviética tinha na Coreia do Norte tem eles ainda ressuscitam pessoas que são mais foda ainda quer dizer qual que é a nossa prioridade é viajar e viajavam uma pessoa que nasceu na União Soviética russo totalmente anticomunista fã do Trump ele me falou que a pessoa lá trabalhava aí ela viajava todo ano aquela coisinha falou meu amigo se no meu país as pessoas pudessem viver falando como se fosse uma merda se no meu país as pessoas tivessem essa mudança de vida estava muito bem eu vou perguntar a mesma coisa ao Saúl portanto a minha pergunta mais uma vez é tu consideras que é possível termos um modo de produção socialista ou tu achas que se tivermos um modo de produção socialista vamos passar pelos problemas de falta de produtividade falta de trabalho falta de empreendedorismo porque não esse problema do socialismo achas que por causa disso vamos ter dificuldades em ter uma sociedade socialista ou pensas que não temos esse problema eu acho que é interessante porque isto faz-me lembrar um daqueles memes extremamente simplistas obviamente mas que começam exatamente com essa pergunta no socialismo sem o incentivo portanto sem a coação pela fome vamos falar vamos chamar as coisas pelos nomes portanto no capitalismo o capitalismo é muito bom e muito produtivo e o capitalismo orgulha-se disso defende-se assim dizendo como as pessoas estão coagidas pela fome trabalham bem trabalham muito são produtivas sem a coação pela fome ninguém trabalharia ninguém produziria e então depois dá-se um exemplo dá-se os exemplos de os editores da Wikipédia os bombeiros voluntários os mestres de jogo dos RPGs de mesa os produtores de modificações para os jogos eletrónicos toda uma série de atividades que são extremamente produtivas estão enquadradas obviamente no modo de produção capitalista mas que não estão subjacentes à lógica do trabalho assalariado e que produziram e continuam a produzir uma quantidade enorme neste caso de criação intelectual ou de outros também portanto se nós temos exemplos até na sociedade atual de produção que não está subjacente ao trabalho assalariado o que é que nos impede de pensar de estender essa produção não subjacente ao trabalho assalariado para mais setores da sociedade porque é que não havermos de fazer ou de tentar isso mesmo e depois dizer que não se produz numa sociedade socialista ou se produz menos ou que não há um incentivo de produção no capitalismo tardio que estamos a viver atualmente especificamente por exemplo nos países pós ex-colonizadores temos uma situação em que as sociedades são obrigadas a escolher ou os governos são obrigados a escolher ou têm uma parte da população a viver do Estado Social ou são criados ou pelo Estado ou pela própria produção capitalista os chamados bullshit jobs as pessoas são postas a trabalhar falava-se que na União Soviética punha só nas fábricas eram só fornos a mandar fumo para fazer de conta que saia alguma coisa das chaminés e que os trabalhadores estavam a fazer coreografia quando atualmente temos exatamente isso a acontecer há uma série de trabalhos que só existem na sociedade capitalista atual porque esta sociedade está incapaz de conciliar a sobrevivência das pessoas sem estarem a trabalhar portanto elas têm que estar a fazer alguma coisa oito horas por dia mesmo que isso não contribua de maneira nenhuma para a sociedade em que elas estão portanto para a sociedade em geral mas têm que fazer esse ritual para que possam ter a comida na mesa para comer para que possam ter um teto e muitas vezes nem isso terem portanto os problemas de produção que podiam existir no socialismo existem no capitalismo atual existem em várias zonas do capitalismo atual e com o socialismo teríamos se calhar outra maneira de as abordar outras ferramentas que hoje no capitalismo são consideradas impensáveis não se pode não se pode simplesmente dar dinheiro às pessoas não se pode simplesmente dar uma casa aos sem abrigo não se pode simplesmente reintegrar os criminosos e isto só porque vivemos numa superestrutura ideológica que não nos permite sequer pensar dessa maneira e agora eu vou fazer a mesma pergunta o que é que tu achas de uma produção socialista no sentido de sabermos se achas que uma produção socialista seria suficientemente eficiente e suficientemente produtivo para garantir o bem-estar das pessoas ou se a única coisa que garante o bem-estar da sociedade era aquilo que o Saul chamava e com muita propriedade a coação pela fome olha eu cada vez estou mais convencido que gosto deste capitalismo por uma razão ele produz de facto coisas espantosas eu vi um anúncio esta semana ontem e ontem da Filadélfia que ele queres barrar que ele queres barrar que ele conhecesa então o anúncio era eles têm uma máquina uma maquineta para as pessoas estarem na cozinha que faz um buraco em fatias de pão ou coisas parecidas também chamaram aquilo pão enfim que é para as pessoas acharem que são bagels obviamente que em comparação o socialismo não hoje o socialismo não não nós nunca teríamos isso até porque o socialismo tem noção essa questão da o que eles dizem é basicamente a questão da concorrência sem concorrência não há evolução etc e tal como um monopolismo algo que é mas o monopolismo estraga a pureza do capitalismo como nós aprendemos é verdade é verdade é verdade o caso perdão da União Soviética que em dez anos sem capitalismo concorrencial em dez anos desenvolve-se brutalmente ao ponto de ser uma potência económica de referência a segunda do mundo admitindo que os Estados Unidos fossem a primeira admito perfeitamente em dez anos sem concorrência a China vai demorar mais tempo as circunstâncias também são bastante diferentes ainda assim a China que depois também vai ter um sistema a abrir-se à concorrência ainda assim enquanto não tiver um capitalismo concorrencial os gajos conseguem em vá vinte anos se cair a mais tempo mas pronto tornar-se novamente uma potência de referência hoje são a grande potência económica mundial acho que não há grandes dúvidas sobre isso e lá está e ainda têm e ainda têm alguma coisinha vá de quase socialismo não é verdade não deixam de ter alguma coisinha de eles usam força de martelo não é mas mesmo em termos económicos em termos de economia deles isto por si dá para ver que se calhar essa história da concorrência e da coação do desemprego se calhar não é assim tão perfeita quanto eles nos dizem mas de resto lá está nós estamos a falar do socialismo que nunca existiu não houve propriamente o socialismo como nós o desejamos mas pelo menos não vai ter desempregados isto é quase garantido isso estava a dizer agora que as experiências socialistas do século XX não foram exatamente aquilo que nós desejamos como socialismo esse é também um dos grandes clichês anticomunistas que é dizer bom mas vocês dizem sempre isto não era assim pois claro é sempre o truque que vocês têm na manga quando nós apresentamos o Pol Pot quando nós apresentamos o Kim Jong-il quando nós apresentamos o Fidel quando nós apresentamos o Maduro já agora porque o Maduro nunca fez mal a ninguém tem bigode é a única coisa de se estalinista que o Maduro tenha o bigode por favor alguém tenha a pena do Maduro mas temos sempre esta coisa de ouvir vocês usam sempre este argumento aquilo não era o socialismo aquilo não era o socialismo e nunca era o socialismo e nunca vai ser o socialismo porque e vocês já ouviram a incerteza o socialismo não é compatível com a condição nós nunca vamos ter é contrário à natureza humana a natureza humana quer explorar e quer dominar e quer esmagar e quer não sei o que quer ter sempre mais quer ter sempre mais nós queremos todos ser o Bill Gates queremos todos ser o Alexandre Soares dos Santos portanto e esta será então a pergunta final Lucas tu achas que o capitalismo é a expressão final da natureza humana e o socialismo é impossível ou tu achas que de facto o socialismo é possível mesmo estando nós já no século XXI muito longe do século XIX quando o Marx pensou nas das coisas todas e os restantes clichês todos pronto eu acho que a natureza humana é respirar coração bater comer cagar isso é da natureza humana agora mal produção pois a forma aí a gente tem que a gente vai voltando a história a humanidade não nasceu capitalista e não há de morrer capitalista não há de morrer capitalista ou não ela morreu capitalista os capitalistas foram tudo para que isso aconteça foram todos os fortes para nós o socialismo é o barbárie o socialismo é o barbárie se não mudar logo acabam com isso aqui mas enfim é isso a história de todas as sociedades é a história da luta de classes as pessoas tem que conhecer um pouco mais a história quando diz esse tipo de argumento como eu disse a humanidade não nasceu capitalista conforme as forças produtivas vão se desenvolvendo a partir do momento que vamos a analogia do filme 2008 no espaço não sei como é que você chama aqui em Portugal a partir do momento que aquele hominídeo verificou uma ferramenta no objeto da natureza aquilo tem mudado vertiginosamente de acordo com o rumo da história houve modo de produção escravista feudal capitalista enfim uma série de modos de produção portanto a partir do momento que a sociedade se organiza de uma forma ela tem que estar sempre em um esforço de tentar formas melhores formas mais enfim que sejam melhores procurar felicidade ou bem estar ou esse tipo de coisa me parece agora que a sociedade não vive num bem estar uma pessoa que ela está cega que ela acha que quando ela fala você prevê viver em Cuba ou na Espanha ela não consegue ver que na Espanha as pessoas sofrem repressão eu tive a oportunidade de ir a Madrid vivendo na rua vivendo na rua vivendo gente miserável portanto mesmo nas fitrines do capitalismo a coisa não está tão bem assim nos Estados Unidos falamos tem gente miserável tem gente com problemas e se a gente não for para a periferia do capitalismo portanto é portanto não achas que o capitalismo seja a expressão da natureza humana e que o socialismo seja impossível porque nós queremos sempre mais e isso para ti não te convence não não me convence é que para mim é tão simples chegou a um ponto que é tão simples não existe uma natureza moral na humanidade você não nasce com uma predisposição desculpa aqueles que gostam de astrologia ou coisas do tipo até nas religiões já me chamaram um chamando à esquerda portanto respeitando a vontade religiosa de cada um acho que não existe um devir de cada indevido existe como eu falei a necessidade humana é muito mais fisiológico o resto é construção daquele meio se você cresce e foi te ensinado que você tem que trabalhar para sobreviver e que você que o trabalho engrandece o homem né esse tipo de clichê que você se você empreender você é um vencedor se você tem que chegar ao patamar do Bill Gates do Silvio Santos alguém que em tese teria vindo do nada e chegou a mais fortuna absoluta e que todos tem que tentar o que eu vejo é que está todo mundo tentando e ninguém consegue acho que a gente tem que olhar para os fatos as pessoas são os números e não é estatística de nenhum comunista desigualdades estão cada vez piores esses dados eles podem ser interpretados de várias formas tem gente que acha que por no mundo ter cada vez mais milionários o mundo está melhor só que isso ainda é um clube muito restrito qual que é o objetivo dessas pessoas todos sejam milionários mas como é que uma pessoa fica milionária é através da coerção da fome a pergunta por que que você acorda todo dia para ir trabalhar o que que você faz lá no seu trabalho você se você não for o o o o